Vem para cá comigo, Rosildo, porque quem já está chegando aqui é a nossa querida Daya Oliveira, passar aqui na frente da minha patrulheira. Daya Oliveira, tudo bem? Boa tarde mais uma vez e que volta agora para conversar com a gente ao vivo. O que você tem de informação para a gente? Quente, atualização sobre aquele caso do Tribunal do Crime aqui em Três Lagoas. O que tem de novidade em relação a esse caso? Olá mais uma vez, Rude. Boa tarde também a todos que seguem na audiência do TVC agora desta sexta-feira. Olha, Rude, ontem pela manhã, quando nós falamos a respeito deste caso Tribunal do Crime aqui em Três Lagoas, nós tínhamos a informação de que apenas quatro pessoas dos sequestradores daquelas três vítimas haviam sido presos. Isso até na hora do almoço, porque ontem, já no período da tarde, a situação mudou. A polícia, como eu falei, como você também disse, continua fazendo investigações, continua alerta para encontrar os outros suspeitos e encontrou mais um, conhecido como C4. Encontrou ele em uma residência lá no bairro Vila Aro, na Rua dos Bandeirantes. O C4, como é conhecido, confessou o envolvimento no sequestro destas três vítimas, mas disse que não sabe do paradeiro das outras duas. E só recapitulando, nós sabemos que uma conseguiu fugir, outros dois, a gente sabe que foram baleados, mas não sabemos até então se foram realmente executados. Existe a possibilidade de que eles tenham sido executados, mas é uma informação que a polícia não confirmou ainda, porque segue na busca, na procura dessas outras duas vítimas do sequestro por esta facção criminosa, pelo Tribunal do Crime. E só recapitulando também, ontem eu falei, eles foram ameaçados sob arma de fogo, torturados e interrogados, porque havia uma suspeita dos sequestradores de que um irmão de uma das vítimas teria postado uma foto na rede social, sinalizando com as mãos que faria parte de outra facção criminosa rival. Então, até agora, nós temos cinco presos envolvidos neste sequestro. Rúdia?